sabe que a gente não foi muito em Dungeon né acho que a gente não foi muito em Dungeon velho aí o pior que a gente vai precisar fazer bola azul mas eu tô levando o nosso palúdio tá ligado tô levando aí vocês são prova velho Fez o bacon vinte e nove não fizemos que caretada velho a bola verde a partir de agora tá aí e será que a gente esse mamute velho esse mamute nós não faz né caramba olha o tamanho desse lobo velho vocês aí esse lobo é muito louco velho vocês acabaram com o jogo do Liminha falando que ele faria né Opa olha aí essa árvore ó Ah Ah Ué Um espaço no cantário E logo o ovo Beleza e aí é isso né A árvore fica aí É isso Marca no mapa É F Não não é F é marcador Vou marcar aqui uma estrela Aquele ovinho não vai dar pra pegar Um Um E alt F4 Cara E alt F4 Uma outra base pra organizar também viu velho Opa A gente pode deixar Coisa Só pedra no pra base lá Onde que é Vou dar uma pulo lá É a base do metal Como é que tá aqui? Agora tá rolando palude nisso aqui? Eu deixei muita pedra aí, velho. Tem um paludezinho também rolando. Cadê o rinoceronte, pô? Eu tenho, é o ruxoar, não é? É, ele mesmo. Bota ele no lugar de um, sei lá. Tem aí que ele vai... Você vai ver que ele vai direto pra pedreira. Aí, ó. E essas aleatórias que respawnam, ele vai também, saca? Aí, ó. Ele vai ficar pegando pedra no cooldown. Não pode tirar ele, então. É, então. Mas ele é nível 1 só de pedra, velho. Tem que fazer uma caça. Eu tenho que caçar... Não tem um rinoceronte que é melhor? Todos eles são nível 1. Tem, tem uns bem melhor pra frente, mas esse é bom que ele só tem um foco, assim. No início ele é de boa, por isso que a gente tem. Deixa eu ver. Ativa, mas... Ah, peraí. Falta quanto? Vamos pegar esse teleporte, vai pra base. Vamos pegar esse teleporte, vai pra base. Não adianta nem te entrar nessa dungeon, porque nós não temos nem espaço pra pegar as coisas. Eu queria, velho, vamos saber, um desses pau que é meta pra eu pegar ele pra mim um pá, tá ligado? Assim, pra mim... Tipo, ó, esse pau você vai usar até o final do jogo. Tipo, pô, pega esse daí, tá ligado? Não, mas assim, não tem... Qual pau é bom pra eu pegar, tá ligado? Porque o pessoal só fica anubis, anubis, anubis. Não, o anubis só trabalha na base. É muito bom, mas ele é coisa de base. Ó, esse... O Gale, que o Lagos falou, dá pra usar até um bom tempo no jogo. Até o fim do jogo. Pô, o lance é a gente fazer uns cruzamentos legais na base, porque é difícil encontrar uns pau. É, mas resumindo, então não tem pau pra evoluir, pra deixar... É, velho. Tipo assim... Tem um ou outro que você vai pegando aí amor, que você vai começando a subir as almas de pau dele lá, e ele vai ficando muito bom, velho. Porque dá pra upar a velocidade de trabalho dele e tal. O anubis é o melhor de todos. Porque além dele vir com velocidade de trabalho 4, você condensa ele, né? Que são 5 pra 1, já já a gente vai poder fazer isso. E ainda dá pra ir na estátua e ainda upar a velocidade de trabalho dele. Aí é muito roubado aqui pra fazer as armas. Ah, então tem que ir atrás desse anubis. Mas não tá acasalando aí já? Ó, mamutão é good. Eu usei o mamutão. Eu tô usando até hoje um mamutão. Se pegar um mamutão que é brutal e tal, veloz, que dá velocidade de movimento, tanto pra ele quanto pra gente na hora da batalha, né? Quando ele tá 1. É God, um mamutão. Tem o Selares, que é filho de anubis com o outro lá, que até o fim dá pra ir também. E voar é muito chato, né? Voar é muito lento ainda. É muito lento, velho. É, mas vai ficar legal já já. O foda é que a gente não tá longe de encontrar esses bichos ainda. O fanguilop é a melhor montaria. Tipo assim, um lobo é muito bom. O fanguilop, ele é mais do... Mais do gelo ali, Gal. O fanguilop é um azul. É um azul? É um azul, é. Ele é um de montar azul. Ele parece tipo... Quem, galera? Ele parece esse viadinho aqui, roxo. Só que ele é azul e um pouquinho menor. Ele também tem uns chifres, assim. Ele é... Pô, é a mais, né? Parece que tá de moto no jogo. Só que é difícil encontrar ele. Tem boss dele, velho. Vai atrás do boss dele, leva o 25. Beleza. Essa parada da incubação, Gal, dos ovos, vai ver. Pra gente ter os caras bons, precisa dos ovos. E ovo de um dia é duro, velho. Tem que abaixar esse tempinho aí. Que você vai ficar na gude quando você começar a abrir ovo. Ganhando 11 mil XP. Abrindo ovo 11 mil XP. E pare. Ah, mas aí é. Geração tiktok aí, ó. Geração tiktok, velho. Não é, pô. Não é. Pô, vamos deixar a insta, então. Não, você tá em insta. A gente pode sofrer um pouquinho, mas... Olha, essa Lizabia eu nunca joguei, velho. Ela me parece ser boa. Eu vi você. O lance é também. Eu vi o Laukos falando muito de up. Os stats ali. Irmão, isso não ajuda muito, não, velho. O que que rola? Você tem que ver quais são os poderes que cada um tem. Ah, o cara tem um de choque que dá 100. Aí você vai ver, por exemplo, aquele de choque tem 3 de choque. Mas tem várias vezes no jogo, você encontra receitas de poder. Aí a galera fala, pô, leva um planta, porque não sei o quê. Mas, pô, o teu de água também tem poder de fogo, também tem poder de terra. Entendeu? Então, você umpa um cara muito forte, podendo dar aqueles ataques ali. Você vê que quando você aperta o F, o seu pau, ele tem uns ataques. Se você clica nele, tem alguns que você pode trocar. E aí você mesmo faz um pau muito forte, com um ataque forte de terra, um ataque forte elétrico. E aí, dependendo do boss, você só troca os ataques, entendeu? Precisa ficar nessa. Ah, agora vamos levar um elétrico. Agora vamos levar um não sei o quê. Porque não, se o seu pau tiver vários ataques de várias, né, de tudo, dá good também. Aí, velho. Aí, ó, o F, ele tá começando a ensinar a nós, Ninha. Tá ligado essa das... Pô, o que eu tenho, eu tenho um falerezinho lá, que eu sei que não é o melhor voador, mas eu peguei amor nele, né? Pá, e condensei, pá. Pô, ele já, ele voa bem, e ele é de fogo, que tem, pô, poder de choque, poder de terra, tem de tudo. Então eu sempre levo ele, ele é a minha montaria, ele é o cara que eu mais upo lá na estátua, né? Porque se ficar upando na estátua todos, você vai ver que você vai perder muita alminha, velho. E é difícil encontrar essas alminhas. Parece um pouco demais. Olha, outra parada. Os nossos bichos estavam sem comida aqui, tá ligado? Ah, pá, ele é minha, pá, ele é minha. É, a galera montou tudo com a pá, ele é nada. Pá, ele é minha. Tem que fazer outra fogueira, velho. Onde é a de conserto, galera? É a primeira, a primeira é de conserto. Não adianta. Ah, povo comum. Perdexante, 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 perdexante. Mó difícil achar esse rinoceronte, hein? Vou pegar todos esses que não é... Todos esses que não é especial, que não é nem verde, nada. Vou vender tudo. Vou vender tudo. Fecha as janelas lá? Não. Vamos vender esse aqui. Mano, eu tô com uns pau magro, hein? Se alguém quiser compartilhar uns bons aí... É mais caro se chocar? Ué, cadê o rinoceronte? Ele tá descansando, ele foi dar uma descansadinha. Eu vi, eu vi, ele tava ali trabalhando, eu tava junto com ele. Que brincadeira, pô. Os caras, ninguém jorra, por isso que fica assim, palude, ó. É, então, tem que botar ali, é aquilo que você faz mesmo, às vezes tem que botar o pau pessoal, velho. O palude mais chato, ninguém rega, velho. Fui muito zoado aí, pelo meu pau pessoal aí. Nada, é good, você ainda ganha XP, né? Cada paludinho que vai virando, você ganha XP. E aí, se eu uso o que você quiser, ali, o pau do lado. Ué. Vou lá na outra base, dar uma olhada, velho. Peguei uma besta aqui que eu nem tinha ainda, velho. Pega um pau que você gosta, personaliza o ataque. Ah, então, velho, tô pensando aqui. Vamos atrás do pau que vocês falaram. É o... Pô, cinquenta segundos, vou fazer isso aqui. Ô, velho, vamos dar uma mão aqui no baú, ó. Pô, mas o que esses pau tão fazendo, vagabundo, ninguém tá regando, pô. Beleza, ó. É, vou pegar um... Onde? Onde que é o que vocês falaram, ó? Onde que é? A gente... Ele tá por aqui, ele tá por aqui. Ele é o pau de gelo. Ele tá por aqui. Vou pegar uma pedrinha aqui pra gente. Cara, esses bichos de água vagabundo, ficam andando de um lado pro outro, ninguém rega, pô. Tudo Dino Lux. É, o Dino Lux não era pra cá? Não, esse é o Moça Soul, Lux. Chilete, Moça Med, Kimpaka, Azorubi. Esse é o... Sul. Sul é aqui, né? Vou pra cá, então. Olha lá, três Selarai não faz nada, Vamp, não rega. Essas Selarai são lixo demais, pô. Nem uso, mano. Mas ela não era pra regar? Uau! É, não sei. É porque ela também, às vezes, faz outro trampo, né? Ela tem que ver o que mais que ela faz lá. Às vezes, ela fica levando coisa de um lado pro outro. Fica viajando aí. Tirei todos os Selarais, ó. Eu vou atrás de um lobo pra mim ali. Mas a Selarai, qual que é a Selarai? É essa azulzinha aqui que voa. Mas ela não tá... Ela tá procriando, Liminha. É o bicho que tá procriando. Você acabou de acabar com o negócio da procriação, Liminha. É, botei de novo o... Não, mas aí parou. Nossa, eu não acredito. É, mas o que demora é os dois dias do ovo. Essa procriação é mó... Não acredito, cara. Essa procriação é mó rápida. O que demora é o bobo... 10 segundos procria, galera. Não acredito, velho. Olha o roleplay do galho. Ele nem sabe procriar a death. Não, ué. Mas eu não tirei nada aí da Selarai. O Bush, vamos nesse Bush aqui? Já não... Vamos, vamos, vamos entrar. Cadê você, Bush? Cadê você? Ué... Ué, ele fica no teto? Onde que ele tá? Pô, peguei o Meta, vamo. E essa... Essa Kjálps, ó. Ela só... Ela só rega. Agora eu quero ver ficar bem, cara. A Kjálps é god. E ela é forte nas batalhas também, hein. Fugou. Pô, não tem um lobinho aqui. Eu vi vocês matando tantos, velho. Ah, aqui, ó. Tem um lobo sobrando aí? Não tem galho. Eu tenho, eu tenho. Peraí, peraí. Eu não tô na base. Eu não tô na base. Peraí. Tá, depois eu pego então. Volto pra base já, já. Tá, um baúzinho. Beleza, ó. Aqui parece um lugar que tem abundância. As férias em abundância. Uh, nível de 31. Isso é bom, não é? Prende. Olha, Linhinha, por que a vaca tá comendo ovo aí? Se tu tiver na base, não deixa isso não, velho. Tem que botar o ovo em algum lugar na geladeira e tal, senão os bichos estão comendo ovo, velho. Então é bom pros bolo, pras nossas comidas. Tem comida que faz defesa, tá ligado? É água, né? Carbonária e tal. Não, não é. É... Que é de contra... Contra elétrica. Vai que tá comendo ovo? Tá, a mozarina comeu ovo. É terra. Terra. Terra, eu não lembro o que que tinha de terra. Vai ser aqui, ó. É abelha. Abelha é na terra. Abelha é na terra. Não, não. Abelha vai dar dano de terra no meu. O lobo, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Alguém consegue puxar o Capitlapadura aí pra mim, ajudar a gente? Puxa, puxa. Vai, então puxa, mano. Porque eu tô no meio do pau. Vou pegar os lobos. Os... Vou botar mais o Shibor lá na base, galera. Sabe, rapaziada. Boa tarde. Sabe, capito. Monte o spawn ali, minha. Já ganhou agora. Galvez. Esquece o lobo. Depois a gente vê isso. Eu tenho um lobo pra você. Eu tava vindo aqui, mas vou ter um lobo pra você. Tô precisando andar na pedra. Vou te dar, vou botar na base ali. Chegando. Nossa, a gente tá amassando com ela, com a Galbi. Eu gosto da Galbi, velho, né? Essa abelha aí, ela é firmeza, não é? Vocês acham que a gente deve investir nela? Ou não? Ela é God, velho. O que a gente tá precisando, guys? Mano, é a pedra da senha do Abed agora e tem uma segunda base pra gente arrumar lá pros moleque. É um lixo. Vou fazer essa cela pra ir pra cima da base lá. A pedra tá muito osso. O que é isso? Tem um pastelo aqui de gresto. Os caras tão sinistro, velho. Tô com sinistro. Vou botar aqui na base, tá? O que é o lobo? O que é isso? Chega na base. É um choque. Não, não, não tá aqui não, Bump. Acho que eu já tinha botado já. Eu vou capturar um aqui. Eu vou capturar um aqui. Puxa um. Relaxa. Pedra então, eu vou buscar. Uau. Ralei. Nossa, agora. E um boss, hein? Não dá pra fazer um boss. Eu posso ir. Eu vou fazer uma serinha e vou pra ajudar. Vocês estão com os level altos já. Tem que ver o nível do boss aí. Vamos, velho. Não, peraí, peraí que vai dar merda aqui. Cara, tem um boss 23 lá embaixo, né? Aqui vocês não estão liberados, né? Acho que tudo está liberado. Só a gente não morrer, né? Não, não. Mas a gente não chegou lá, sabe? É, se não tem o... O TP, o TP. O TP. Vai chegar lá em cima. O lobo chegar lá em cima. Eu acho. Não, não, não. Não. Ah. Ó, 68 fragmentos de palúdio. Vou deixar aqui no baú 68. Depois não vai chorar. Ah, nunca tem. Caramba, velho. Não vão capturar isso aqui nunca, velho. Ainda não tem amarela, velho. Não tem. Se eu tivesse amarela, eu já tinha atacado, rapaziada. Nossa, estou em choque. É 4%. Meu Deus. 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 Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. F 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 Fique tranquilo, eu estou só testando na outra base lá, vamos botar a pedreira na outra base lá, capítulo. Beleza. Que drama, velho. Tranquilo, todo mundo dormindo. Vamos morrer, vai dar tempo, vai estar tudo tranquilo, tudo tranquilo. Hum, peraí. Vamos lá. 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 Parou, cara. Tentando botar... Ah, será que a gente vai conseguir? Nossa! Nossa! Longe pra caramba, né? Botei noventa de pedra aí, senhores. Um courozinho também. Ah! Pelo menos... A gente vai... Vambora. Pra cá ou pra lá? Pra cá, né? Tem um couro aí no corpo, Capito? Acabei de botar no baú. Pode usar aí. Ajuda na cela aqui, é God? Ajuda, ajuda. Vai ver. Nossa, tá difícil, velho. Lá vai o lobo nadador, mas é isso, velho. Aí, ó. Ué. Ele voltou full HP. Pai, velho. E agora? Um... Um vai pra base. Um foi pra base, né? Nossa, e adivinha qual foi pra base? Bem um abelhão. Tem umas pedras lá. Deixaram aqui bastante. É uma brincadeira. Muita pedra agora. Aqui o pedra tem bastante, só que tá fora, né, ladinho da base, né? Um pouquinho fora. Tá... Tá em choque. Mas vai pegar esse aqui. Vai pegar. Vai pegar o tubarão, velho. O tubarão vai sentar o ato, né? com certeza os tubarões olha lá top nota o tubarão é é deu ruim o tubarão é ruim o shine o shine vai sentar o pau nele é esse aqui esse aqui esse aqui é elétrico contra elétrico é contra elétrico vai tomar também a garoto É muito forte esse bicho, cara. Beleza, pra ficar garoto. Beleza, pra ficar garoto. Tem um açote aí, tem fome intenso, será que não é o teu não? Meu Deus, matou, matou. Uma fêmea. Nossa. Já tiramos quase metade, já tiramos metade. Moussad. Se eu lutar direitinho com o Moussad, vai dar bom. Só não posso errar com ele. Aí, toma esse socão na boca. Sai. Beleza. 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 Toma. Legal. Legal. Beleza. Batalha épica aqui, velho. Aí, ó. Aí, ó. Beleza. Nossa, que loucura. Nossa, joguei a bola sem querer. Joguei uma bola amarela sem querer. Meu Deus, que loucura. Nossa. Nossa. Ua. Caramba, estamos dando até todo o colo. Beleza. Eita, beleza, aquela ali teria matado ele, e como é que sou cão ai nossa tá em choque no site beleza eu tenho mais 120 pedra na base vou pegar mais aqui deixa eu só que o nosso é que a gente tá o trabalho aqui beleza beleza o que que precisa fazer onde você tá mano eu tô eu tô dando uma roupada rápida para ir para outra base lá pegar nos últimos que faltava que o técnico pegar um pedra o que leva 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 vai ter que dar uma roupada senão a gente não consegue ajudar nos bosses tá tô 16 aqui passando por 17 tu tá quanto aí? vai dar nele, dar nele, dá nele, dá nele beleza 249 beleza, qual no grupo tá com fome toma, beleza, 175 35 6 1 1 2 3 quitando, 4 5 5 3 Beleza, beleza, última flechadinha, aí toma, nossa, amarela, agora, por favor, por favor jogo, faz, vamos, vamos, quem falou que não ia dar aí ó, toma aí porra, quem falou que não ia dar, voltando e capturando ele porra Beleza, vamos, pegar essa, já vira montaria, então, é uma boa montaria Emocionante, é duro, velho, ixi, invasão Quem, vocês estão na base? Mano, teu bicho vai morrer de mim, bota comida nele Ah, Sox, eu tô na base aqui, vamos ver se eles vêm Pode ser na outra, né, na base principal, pra um outro lado É, Filiminha away O Limas também tá level alto? É, ele tá uns muito pouquinho Ia ser boa, gente O 4 dá pra gente pegar uns balls mais difíceis, aí, mexer o palco muito rápido Será que o Liminha vazou de fininha, velho? Nossa, falou que ia até às sete quando eu tava lá na live dele Ué, são sete e dez Pois é Olha aí Vendo o feitio dele, velho Cabo e saí Mas quando a hora chega, a hora chega, né, gargulho Você tá na base principal, é isso, velho? Não tem nada aí Eu nem consigo ver a segunda base Eu também não, eu também não A gente tem que dar pra ir a segunda base Base, base, base Oi? Chegou aí? Chegou aí? Ou não, eu tô na segunda base, não tem nada aqui Não tem nada aqui Ué, você tá aqui Sim, eu acabei de chegar aqui Ah Não é aqui Nossa Ué, então tá na outra Deixa eu ir lá na outra E aí E aí O que? Não precisava fazer aquela paradinha da luva, velho. Falaram para produzir, né? Está faltando pano. Dez pano. Beleza. Dez pano. Faz a outra armadura? É verdade, velho. Aí eu tenho que trocar o meu bicho. Nunca tem nada, velho. Essa base aqui está só o abalo, velho. Nunca tem nada, velho. Nossa, já está 22, mas qual? Esse é o Shine. A Galbi. E agora, Univolt. Fazer essa montaria do Univolt, correto? Deixa eu ver esse Univolt. Ele só tem ataque de raio, velho. Só tem... Mas ele é forte, né? Esse aqui é... Ele é forte e muito rápido, então beleza. Montaria do Univolt. Órgão elétrico. Faltar dois. A gente consegue comprar lá no mercador. Beleza. O Univolt é bagre, velho. Nossa. Aí fica difícil, velho. Vocês falam para eu fazer, aí vocês falam para eu... Vou comprar dois. Vou comprar lã não, velho. Tá curto. Não é bagunça, não. Só ganha do lobo, do resto... Ah, mas já é um upgrade, velho. Se ganha do lobo já é alguma coisa, tá ligado? Se... Era três... Não, era dois. Era dois. Deixa eu ver se tem algum Pokémon aqui bom. Comerciante. Pera aí. Pocotô, Lupimon, nenhum, né? Nenhum desses daqui é... Beleza. Fenglope? Fenglope ganha de todos. Ah, o fenglope é o lobo que o velho vamo falou. Não, o fenglope... Não, pô. Pô, não está nem vendendo aqui, cara. Ah, o mais rápido. Ah, espera aí. Vamos pegar. Ah, a produção ficou legal aqui agora, velho. Ah, então vamo voltar pra cá e atrás do fenglope. Ai, ai. O fenglope tem que pegar, beleza. Porra, agora viemos sem... E tem bastante pedra aqui também, ó. Cadeira. Viemos sem o lobo, cara. Vocês são muito magros, velho. Vocês são muito magros, cara. Vocês são muito magros, cara. A base está do jeito. É, a gente tem que fazer um boss, velho. Tá ligado? Chega aí, ó. Peraí, o galo está explorando. A gente pode entrar na dungeonzinha aqui, velho. Na zela. Tá, tô indo, tô indo. Fala. Só arrumar as minhas coisas aqui aqui. Tá aqui, velho. Vou passar mais bolas, senão a gente vai ficar... Boa, 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 boa. Vai estudar aqui, velho. Calma aí, calma aí. Vou fazer várias rápidas aqui. Tem um flecha também, vamos chegar aqui. O Lime é gótico, pelo menos ele ficou o pando ali, ele deixou... O cachorro dele não morre. Ele deixou o pando? Ele deixou fazendo a frutinha ali, então a Sox dele não para de parir. Ele fica um a mais. Ele fica um a mais na base. Ainda ajuda a gente, né? Fica um cara a mais armando. Ah, Lu, vocês falaram que é ruim, cara. Vocês não se decidem, velho. A cela vocês falaram que é meme, que a gente não precisa fazer. Aí eu vou gastar todo o material para fazer o negócio que vocês falaram que é meme. Só para ver quem é. O quê? Aqui do lado é a nossa base, né? A dungeonzinha? A dungeonzinha que sempre preocupa. Vai lá, pode ir lá, pode ir lá. Então vamos lá, cara. Eu fico aqui. A gente não aguenta ainda solo não, hein? Aguenta, pô. Tá louco. Senão a gente corre da UTP, tá ligado? Corre para trás da UTP. Se eu subir de nível, senão a gente não consegue upar a base para ajudar, tá ligado? Tá, vou pegar os bichos que eu... Tem que faltar na tecnologia. Eu estava com as cativa para poder trazer pedra para a base aí. Agora a gente já foi. Pô, consegui chamar mais um para me ajudar, tá ligado? Tipo, pindulete. Peguei nada de fecha, mano. Peguei 20. Peguei. 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 O Dunivolt vocês podem morrer, que eu não vou fazer. Tem muito minério metálico, eu não tô tirando isso tanto na minha vida. Bora, Lão. Bora. Pô, se vocês conseguirem pano, velho. Tá. Panelando, tem que pegar a Lão. Epa, tem que pegar a Lão aqui. Dá pra botar uns lambons na fazenda ali. E aí? Vem lá. O Galbi é o que mais me ajuda. Olha, eu tirei a mozarina por um tempo e botei um pano ali, pra ficar fazendo Lão. Será que não cabe mais um normalzinho? Coloca dois? Eu acho que já cabe dois na fazenda, né? Botei, vou tirar o peitinho, pronto. Bora, bora lá, Capic. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Esse é do que a gente tem medo da ilha, né? O manual trabalha. Esse aqui é dois, a mãozinha é dois. Falude também. A abelhinha é dois. Não tem melhor que ela não. Não pô, velho. Tem que só acertar a outra ilha lá. Eu vou fazer a luva. Ah, Nubis já tá chocando, velho. Não, eu não sou. Eu vou até a minha volta. Não tem que ser deima. Aqui é o meu... Combinado? Não tem. Eu pego vários. Não, você tá inteiro. Eu tô fora do... Beleza, voltei. Eu saí do mapa. Tô correndo. Você pode correr? Tá, eu vou pegar só aquela... Deixa eu pegar essa... Parou, parou, parou. Beleza, hein? Bora, bora. Já é que gosta. Olha... Não quero mesmo, velho. É isso aí. Sempre do mesmo lado. É isso aí, ó. Vai dar tudo certo, rapaziada. Beleza, ó. Não, não é isso, não é isso? Trinta e uma bola amarela. Vamos voltar aqui. Vocês falaram que é por aqui. A gente vai atrás desse fanguilope, velho. Volta aqui, vamos lá. Vamos atrás desse fanguilope. Nós temos montaria. Quem tá falando que nós não temos montaria, nós temos montaria. Ó, tamo montado no pau, não tamo? Isso aqui é montaria, velho. Montado nele. Beleza. O lobo é o que fez a gente chegar até aqui, até agora, então, velho. A gente tem que fazer o... É uma que leva pras três lá, né? É essa aqui, ó. Pegar aqui... Aqui tá ali, velho. Depois... Ah, não pega agora, não pega agora. Aí depois pra voltar aqui, tá? Se essas coisas você vê e não pegar, vai mamar, velho. Ué, não tem boss. Ué, tem que ter. Ninguém foi aí. Não tem, velho. Que loucura. Ué. Mas tem as caixas. E não dá. Não dá pra sair, capi. Ó, tem. Acho que apareceu. Apareceu o boss. É um... Fox Parkzinho. Cara, tem aquela lá em cima. Aquela depois eu pego. Eu sei que eu... Acabei de falar que se ver tem que ir, mas... Ó lá. Ó lá. É porque eu vim nessa daqui, peraí. E... Esse horário é bom. É tu. Desça. Tira, tira, vamos. Tira, tira o teu. Tira, tira, confira. Foi, foi. Vambora. Pegar as caixas. Próximo você pega. A gente tá aqui de novo já já. É... O boss level 11. Vamos pegar, velho. Vamos pegar. Passou. Passou em pau bom. Pega. Ouro. Em cima. Vou pegar dois espenguleiros ali que falta pra mim, capítulo. Pega não, por favor. Vou pegar os 10 logo. É. Ah, tá aqui no meio. Olha ele ali. Ué. 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 Derretido. Ué. Beleza. Acredito que seja pra cá, né? Vocês falaram que era pra cá. Vamos pegar o Pikachu ali. Quem aqui tem o poder? Um velho. Eu vou pegar o Poison. E aí? Não. A gente tem algo que você perde aqui. Nossa, tem uma... uma dungeon aqui também. Beleza, essa aqui a gente não vai... combate... Lunares, lunares, lunares não né, lunares pode ser depois, lunares a gente pode deixar para depois. Ela é boa, mas eu achei... Não, mamute tá, deixa o mamute, deixa o mamute, a gente não está atrás do negócio lá, nesse momento a gente está atrás, a não ser que seja algo, tipo, que está moscando na nossa frente. Ó, tipo, esse tombate, vocês falaram, esse tombate está moscando. Combate é bom. Vocês me falaram, ó, tem o fel não sei o que, não é? Eu estou atrás do terrestre lá, o fel... o fel... o chefe né, o chefe. O mamutão perto da base aqui, tentar fazer? Eu estou, mano... o fel... Uma raça aqui para o power. Eu estou level 19 já. Eu também, se quiser chegar aí. É isso. Eu tenho que correr atrás, eu tenho perdido. Onde você estava? Na base. Tá, estou aqui também. Do lado mesmo, bem na base. Botei mais umas pedras aqui na base, viu Gauss, precisava de usar aí. Beleza. Não, menos 254, 456. 254. Tem uns panos aqui também. Agora tem. Eu estou dropando... Eu estou dropando tudo aqui. Ué. Mas aí... É... É para esse lado aqui. É isso aqui? Ah, menos. Vamos. Bom, faz uma dessas amarelas. O Gal deixou para fazer. Vou fazer umas quatro para a gente aqui, tá, Gauss? Eu não preciso. Eu acho que não precisa ainda não, Capito. Nem precisa. Eu estou pegando quase algo ainda. A gente está atrasado. Ela garante que a gente pega o boss, né? Ó, vou deixar fazendo pano aqui, hein, Gauss. Você está precisando. Dá para fazer uns 10. Nossa. Lá do outro lado. Beleza. Peguei duas aqui, ó. Não, pode pegar aí. Vamos dar a volta agora. A gente nem tem até aqui, tá ligado, Raul? Ah, é porque a gente tem que ocupar, é. É, então. Você não tem nem como fazer. PP. Não, a gente não conheceu essa área aqui, velho. Já vamos aqui, ó. Está gostosinho, ó. Está gostosinho. Está gostosinho, ó. Vai que tem alguma coisa especial aqui. Quando que a gente vai voltar aqui de novo, né? É melhor voar. Mas voar é lento. Ai, ai. Vamos. Ó. Vem que esse lobo aqui, ele já foi mais rápido. Aí, ó. Está vendo? Olha o que nós ia perder aí, ó. Balzão roxo. Monkey. Está vendo? Por que tu não faz o lampião? Porque eu esqueço, velho. Brow Cherry. O que que... Ó. Brow Cherry dá para pegar. Pegar essa Brow Cherry. Tá. Nossa. Está do outro lado. Ali, ó. Olha ali, ó. Toma. Vai ficar a garota. Tá. Deixa eu ver uma possível. É. Calma. 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 né vamos lá é da moda ano nela guarda esse leite aqui as paradas na base mas não tem o que eu escolhi pra fazer aqui peraí rapidinho eu tenho que terminar esse bolo ele ta dando maior dano nela ela tá maior dano nele também me ajuda aqui na minha picadera capitão você é fazer uma pra mim também se ela não tem ar de metal ainda não 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 tem botar esse aqui no lado de cement para deixar tudo certinho eu perdi a velocidade de trabalho agora capitão tem que ajudar aqui mais na base um pra peso e velocidade de trabalho que a gente precisa de pv na base a gente faz muito rápida Beleza ó, o tubarão deu um tempo, nossa, ajuda aqui, ajuda aqui, pô, 40% aí, catamos aqui, catamos, não. Tem que fazer da azul, tem sério isso aqui, não, não, deixei, deixou umas pro galo aí, cada uma sim, tá ligado, deixa as feitas da azul, vai, né, aproveitar. Beleza, corpo de dragão faliosa, você vai ter essa mesa, ruim não foi, não, pode pegar, não tem erro não.